Olá da Ações Warriors, eu sou o Max dos domínios de Aldmer e hoje estarei aqui para ensinar a vocês duas maneiras de aumentar a velocidade da sua montaria. A primeira maneira é bem simples e básica que é simplesmente up seu cavalo todos os dias, é de 20 em 20 horas reseta e custa 250 de gold, cada cidade tem um estábulo então qualquer um pode fazer isso, porém tem que ter a bela paciência de esperar três meses para atingir a velocidade máxima. E a segunda maneira é uma skill da linha de assalte de Syrogyle, a skill se chama Hathman Kilver, para você conseguir essa skill você precisa ganhar pontos de facção em Syrogyle, para quem não sabe Syrogyle é a cidade de guerra de pvp onde as três facções se encontram para duelar entre si e conseguirem coroar o seu imperador para dominar Tamiwell. Bom, com essa explicação já feita, para vocês acessarem em Syrogy vocês vão apertar L, procurarem uma uma campanha e entrarem, eu vou entrar nessa aqui que é a standard que pode usar a Champion Bonds e tá cheia e é fácil. Em Syrogy você vai procurar o primeiro lugar que tem mais treta e vão direto para lá, mas antes uma dica se você quiser upar rápido você pode equipar um cajado de healing e o para a skill Regeneration. Em Syrogy é só você ficar spamando a skill Regeneration até o passo para assalte level 2 e assim pegar a skill Hathman Kilver. E pronto, depois disso é só ser feliz e usar a skill quando tiver montado que você vai ganhar 30% de velocidade por 26 segundos. É só ficar dando loop na skill e tem velocidade praticamente infinita. Bom, o vídeo foi esse galera, espero que vocês tenham gostado, deu um trabalhinho fazer, como todo vídeo de tutorial, então por favor deixe o like aí, compartilhe com seu amigo que joga ESS também. E é mais galera, muito obrigado por assistirem, valeu, falou e até mais.